O Saber Direito desta semana é com o professor Danilo Montemurro e o curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito.just.br. Você pode também estudar pela internet acessando tvjustiça.just.br. Olá meus amigos, minhas amigas, meu nome é Danilo Montemurro, advogado e professor. E no Saber Direito desta semana nós estamos discutindo as ações de família sob a luz do novo Código de Processo Civil. Nós estamos vendo o que o novo Código trouxe de novidade, o que ele mudou e o que continua igual. Na primeira aula nós vimos sobre o capítulo imédito, o capítulo trazido pelo novo Código de Processo Civil, chamado das ações de família. Nós vimos também o polêmico Instituto da Separação Judicial e compreendemos um pouco sobre ele. Nós falamos sobre as ações de família no âmbito da jurisdição voluntária, aquelas necessidades de forma consensual. Nós vimos também um pouquinho sobre sucessão, discutimos aí questão de dinheiro e questão de partilha. Nós falamos na última aula sobre as ações de alimento, nós discutimos sobre alimentos, então nós demos um apanhado geral sobre as ações de família, sobre todos os aspectos do direito de família no âmbito do novo Código de Processo Civil. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre provimentos jurisdicionais mais específicos, provimentos lá iniciados no Código de Processo Civil, lá no início do Código, que vão desde competência até representação e até outras questões pertinentes ao direito de família. Muito bem, pessoal. O artigo 22 do Código Projetado, do futuro Código de Processo Civil, nos traz uma compreensão sobre os limites da jurisdição. Nós vamos falar sobre competência. O artigo, o Código vigente, tem correspondência com o artigo 22 e no Código vigente o capítulo se chama competência internacional. Essa terminologia, por uma questão conceitual, ela foi revista, ela foi alterada para os limites da jurisdição nacional. Isso porque nós não estamos falando de competência internacional, nós estamos falando de limites da nossa competência. Nós estamos falando de competência de fora para dentro e não de dentro para fora. questão de competência, até porque, pessoal, quando nós falamos de competência, nós falamos de efetividade do processo, nós falamos de limite da soberania nacional. Ora, a soberania nacional tem um limite no nosso território nacional, ele não pode decidir coisas fora. Ele pode decidir questões externas, como serão tratadas aqui dentro, mas ele não pode decidir como questões lá fora serão tratadas, porque invadiria aí o limite da jurisdição externa, invadiria aí a soberania de um outro país. E, por exemplo, se você vai definir uma questão de um imóvel estabelecido nos Estados Unidos, por exemplo, você pode decidir, mas não vai ter eficácia nenhuma a sua decisão, uma vez que ela se submete à jurisdição dos Estados Unidos. E o artigo 22 traz justamente esta questão da competência em relação às ações de alimento. Eles nos ensinam o seguinte, compete ainda, artigo 22 do Código Projetado, do futuro Código de Processo Civil, compete ainda a autoridade judiciária brasileira processar e julgar. Um, as ações de alimentos, nós falamos na aula passada sobre elas. Quando? Quando o credor tiver domicílio no Brasil e quando o réu, mesmo que esteja fora do Brasil, possua propriedades, possua bens ou recebimento de rendas ou qualquer outro benefício no território nacional. Nessa condição, a competência é da justiça brasileira. Só que essa competência é uma competência concorrente, porque esta definição dos alimentos, a pessoa que vai pleitear os alimentos, ela pode optar tanto numa ação proposta no Brasil, quanto no estrangeiro, no exterior. Porque a própria norma define sendo competência concorrente. Nós estamos falando do artigo 22, pessoal, e é um artigo inédito, é um artigo inovador, trazido aí pelo novo Código de Processo Civil, não há correspondência a esta questão dos alimentos. Muito bem. Ainda sobre competência. E aí nós vamos falar da competência exclusiva do território. na jurisdição, exclusivamente, a jurisdição, definir alguns... Mas o que nós vamos falar do com relação à competência do atual Código, é um artigo 39 do atual Código. O Código Projetivo, nós vamos falar sobre o artigo 23. O artigo 23 diz o seguinte, compete à autoridade brasileira com a exclusão de qualquer outro, ou seja, a competência exclusiva da jurisdição brasileira, conhecer de assuntos relativos a imóveis situados no Brasil. Ou seja, você vai discutir imóvel situado no Brasil é competente à jurisdição brasileira. Se for decidido qualquer coisa sobre um imóvel fora daqui, vai afrontar a soberania. Não vai ser homologada essa decisão, não vai surtir nenhum efeito aqui. É a mesma coisa, o contrário do que nós falamos no artigo anterior, no artigo 22. Aí nos interessa o seguinte, o inciso 2º e o inciso 3º. O inciso 2º fala o seguinte, em matéria de sucessão hereditária, proceder a confirmação de testamento particular ou a partilha de bens de imóvel situado no Brasil, ainda que a autor da herança tenha nacionalidade estrangeira ou ainda que ele tenha morrido fora do território nacional, é competente à justiça brasileira. Ok, pessoal? Inciso 3º, divórcio, separação, dissolução de união estável, que tem que proceder partilha de bens situados no Brasil, a mesma história. A competência é exclusiva da jurisdição brasileira. O que nos traz esse dispositivo, pessoal, é o artigo 23. Muito bem. Nós temos, e vale a pena citar, o artigo 26 do Código Projetado, do futuro CPC, um dispositivo relacionado à cooperação internacional. Não há correspondência no novo Código, no Código vigente. Isso é algo novo trazido pelo futuro CPC. E o artigo 26, ele nos ensina o seguinte, A cooperação jurídica internacional será redigida por tratado de que o Brasil faz parte e observará, inciso 4º, que é o que nos interessa, a existência de autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. Parágrafo 3º. Na cooperação jurídica internacional, não será admitida a prática de atos que contrariem ou produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Esse dispositivo eu achei interessante citar, porque nós estamos falando aí de ações de família, no âmbito do novo Código de Processo Civil. E dentre as ações de família, nós temos que lidar com a questão do sequestro internacional de criança, sequestro internacional de incapaz. Este dispositivo, essa terminologia, em primeiro lugar, ela não diz respeito ao nosso sistema penal, nosso sistema criminal. Não quer dizer o sequestro igual ao sequestro que há no nosso sistema penal. É outro tipo. Sequestro internacional de incapaz, de menor, é aquele em que um dos genitores residentes num país, sem autorização do outro, se evade para um outro país, levando os filhos consigo, sem retorno, sem retornar. Isso ocorre muito, pessoal, em casos de brasileiros e brasileiras que acabam contraindo o matrimônio com um estrangeiro, normalmente aqui no próprio país, no Brasil, e tem filhos com essa pessoa e, em determinado momento, resolvem mudar. Aí mudam, vamos dar um exemplo, o sujeito muda, eles vão morar na Alemanha, no país de origem de um dos genitores, do marido, por exemplo, e lá no país, na Alemanha, o marido passa a ter uma conduta agressiva, ele passa a agredir a mulher, passa a agredir os filhos, passa a colocar em risco a integridade física e emocional destas crianças, destes filhos. A mulher, então, procura o judiciário local e eles se divorciam. No divórcio é estabelecida a convivência entre os dois, mas mesmo a convivência põe em risco as crianças. Então, a mãe, num socorro dos filhos, se evade do país, pega um avião, consegue endarcar e vem para o Brasil. Aconteceu aí o fenômeno do sequestro internacional de crianças. O pai procura o poder judiciário local que determina a volta da criança e, se houver relacionamento entre os países por intermédio da Convenção de AIA, esse país de origem vai determinar ao nosso país que execute esta ordem de busca e apreensão destas crianças. Esta ordem é executada por uma central, por uma autoridade central que recepciona esse pedido do estrangeiro sem passar por uma legação do ISJ, nada disso, vai direto para essa central e esta central determina a busca e apreensão pela Justiça Federal. Esse procedimento é muito cruel, é nefasto e o artigo 26 já traz a possibilidade de uso desse procedimento pelo inciso 4º. O problema é que na Convenção de AIA, nós não temos um critério de defesa muito amplo, porque esta decisão já foi definida no país de origem. Então, a gente aqui no Brasil não discute muito essa questão da guarda, de quem tem que ficar, da violência, da agressão, nada disso. A gente vai discutir somente se houve ou não afronto à Convenção de AIA. Agora, comparar o terceiro do artigo 26, ele nos traz que essa cooperação internacional, ela não vai ser admitida, ou seja, não vai levar a efeito à Convenção, se o resultado prático disso produzir alguma afronta ao nosso dispositivo, à nossa soberania nacional. E se o nosso sistema jurídico define que nesses casos, casos em que a agressão pode haver a perda da guarda por parte de um dos genitores, poderá ser rediscutido com base nesse dispositivo. Então, é interessante mencioná-lo. Ainda sobre questão de competência, aí nós vamos falar sobre a questão do critério territorial, nós temos, no processo civil, uma regra, inúmeras regras de competência, onde vai ser promovida uma determinada ação judicial, onde vai ser proposta, em que foro vai ser proposto. Nós temos aí a regra geral, essa regra geral é repetida pelo código projetado, está no artigo 46. A regra geral diz, a ação vai ser proposta sempre no domicílio do réu, salvo algumas exceções. Que são foros especiais, competências de foros especiais. Nosso novo Código de Processo Civil nos traz um desses foros especiais, trazidos no artigo 48, o correspondente do código vigente, do atual Código de Processo, é o artigo 96. E esse dispositivo nos ensina o seguinte. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação, a anunação de partilha astrojudicial e para todas as ações em que o espólio for réu. Eu falei na primeira aula, pessoal, a questão de se o espólio for réu, a competência do juízo em que processo, a ação de inventário. E falei também que é uma questão de competência de foro especial e está aí, está baseado no artigo 48. Mas e se o espólio for autor? Quando o espólio for autor do dispositivo, não fala nada, nem o atual, nem o projetado. Então, aplica-se o foro da regra geral, ou seja, domicílio do réu. Se o espólio for autor, domicílio do réu. Se o espólio for réu, domicílio do inventário, domicílio do último domicílio do autor da herança. Muito bem, pessoal, ainda no artigo 48, ainda falando sobre a questão da competência, nós temos o parágrafo único que nos ensina que se o autor da herança não possuía domicílio certo, é correspondente, é competente. Então, o que quer dizer assim? O que quer dizer o parágrafo primeiro? O capo te fala que é competente o domicílio do autor da herança. Onde ele morava quando morreu, é o competente para julgar essas ações. O parágrafo primeiro fala, se ele não tinha domicílio certo, se a gente não sabe onde era o domicílio certo, a solução vai ser o seguinte. Um, foro de situação dos bens imóveis. Se os bens imóveis forem em diversos lugares, estiverem em diferentes locais, qualquer um desses locais. Vamos escolher um deles, um dos domicílios, um dos imóveis, e vamos atribuir a ele a competência. Terceiro, inciso terceiro, não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Muito bem, então, não tendo foro específico estabelecido, adota-se esta regra. O artigo 48, pessoal, falei que vale quando o espólio for réu e quando o espólio for autor, vale a regra geral. Vale repetir, regra geral definida no artigo 46, 47. Importante esta definição. Nas ações, o artigo 49 nos ensina que as ações em que o ausente for réu, será proposto no foro do domicílio de sua última residência, onde por último ele morou. Ou seja, se o autor, se o réu for ausente, a gente não sabe onde ele está, nós vamos adotar onde ele morava, por último lugar, até o último domicílio conhecido, como competente para julgar esta questão. Nós vimos, então, pessoal, a questão da competência e abre oportunidade, então, para a nossa primeira pergunta da aula. A pessoa que morreu nos Estados Unidos, mas tem bens no Brasil. Onde será a Bessa, em Antara? Se ela vivia no estrangeiro, ainda que brasileira, e não tinha bens no Brasil, a competência não é do Brasil. Mas, havendo bens imóveis no Brasil, será a competência do Brasil para processar o processo de inventário, pelo menos com relação aos bens aqui no Brasil. Se tiver bens no Brasil e no estrangeiro, ele vai ter que abrir um processo lá e um processo aqui. Mas, para os bens domiciliados, para os bens estabelecidos no Brasil, a competência será sempre brasileira, sob pena de afronta e a soberania nacional. Muito bem, pessoal. Dando prosseguimento, nós vamos continuar ainda com relação à questão da competência e vamos falar sobre o artigo 53. O 53 estabelece algumas coisas muito interessantes, muito bacanas da gente estudar. O correspondente dele no vigente código, no atual código, é o artigo 100. E o artigo 53 do código projetado nos fala o seguinte. É competente o foro. Inciso I. Para as ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. Sem novidades. Mesma coisa do código vigente. A linha A, nesses casos, de divórcio, separação, anulação de casamento. A linha A, de domicílio do guardião de filho incapaz. Olha que grande novidade o código nos trouxe. O código vigente, pessoal, nas ações de divórcio, separação e anulação de união estável, estabelece que a competência é do domicílio da mulher. Isso nos traz uma incongruência muito grande com o atual sistema jurídico nacional, com o que nós vivemos, com a realidade atual do nosso sistema. E nós não podemos priorizar a mulher como sendo a destinatária da competência para estas ações, sob o peno de afronto ao princípio da igualdade. O novo código trouxe este conserto e trouxe esta atualização do nosso sistema atual no sistema processual. Então, ele define o seguinte. Para as ações de divórcio, separação, olha a separação aí de novo, anulação de casamento e reconhecimento de dissolução de união estável, será competente A, domicílio do guardião de filho incapaz. Então, se as partes se separaram e ficou um deles o guardião de uma criança ou de um filho incapaz, será este, neste domicílio, a competência para se processar a ação de divórcio, separação e anulação de casamento. Importante essa definição. Letra B, caso nenhum dos pais, nenhum dos genitores tenha a guarda de um filho incapaz, será do último domicílio do casal. Olha só que bacana, não é mais da mulher, é do último domicílio do casal. Então, esse casal se separou, eles entenderam que a sua união chegou ao fim, não há mais razão para subsistência, para subsistir, e decidiram se separar, se divorciar. Cada um foi para um canto, cada um foi morar num lugar. Onde será a competência? Onde eles moraram por último lugar, quando estavam juntos. Inciso 3º, de domicílio, se não houver incapaz e se o antigo, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio, de domicílio do réu. Ou seja, pessoal, vamos repetir tudo? A competência será de quem? Na ação de separação, divórcio, anulação de união estável. Será, primeiro, daquela pessoa que detém a guarda dos filhos. Ah, não tem ninguém com guarda dos filhos. Então, vai ser do último domicílio do casal. O marido saiu, a mulher saiu, um deles ficou ali do domicílio, vai ser ali o domicílio competente para processar e julgar. Ambos saíram, se separaram, cada um foi para um canto, largaram a casa, devolveram a casa, era alugada a casa, devolveram a casa, não estão mais morando nesse domicílio. Vai ser o domicílio do réu. Quem propor a ação, terá que propor a ação no domicílio da parte contrária. Vindo aí a regra geral que nós estudamos há pouco tempo atrás. Muito bem, grande novidade, excelente novidade trazida pelo novo Código de Processo Civil, traz a realidade atual do nosso sistema e é muito bem-vinda essa novidade. Inciso segundo, pessoal, de domicílio ou residência do alimentando para as ações que se pedem alimentos. Ou seja, por propor a ação de alimentos, será competente o domicílio de quem pede os alimentos. Ok? O inciso terceiro do código, do artigo 100 do código vigente, trata o seguinte, do domicílio do devedor para ação de anulação de títulos extraviados ou destruídos. O Código de Processo Civil não trouxe esse dispositivo, não trouxe esta regra de competência, vale regra geral para esse caso também. Inciso terceiro do novo Código de Processo Civil, artigo 53. Do lugar, ou seja, é competente o lugar. A linha A, onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica? B, onde ache agência ou sucursal? C, onde exerce atividade em ação que o ré for sociedade? D, onde a obrigação deve ser satisfeita? E, é o que nos interessa. A linha E fala o seguinte, de residência do idoso para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto, no estatuto do idoso. A linha E, pessoal, também é uma novidade, trazida aí no novo Código de Processo Civil. Ou seja, será do lugar, a competência, da ação de residência do idoso para a ação que verse sobre o seu estatuto. Qualquer ação que ali está disciplinada no estatuto do idoso, a competência, pela regra do novo Código de Processo Civil, é da residência do idoso. Muito bem. Pessoal, falamos sobre competência, vamos falar sobre capacidade processual. O que é capacidade processual? Quem tem, quem ostenta capacidade processual? Capacidade processual é a capacidade de estar em juízo. Qualquer pessoa natural e qualquer pessoa jurídica, pessoa natural somos nós, pessoas físicas, pessoa jurídica, aquela estabelecida pela lei, ou pessoa sem qualquer personificação jurídica, pode ter capacidade processual. É claro que cada uma com a sua peculiaridade, com a sua definição. Vamos vê-las. Muito bem. O artigo 8º, o artigo 70 do novo Código de Processo Civil, ele corresponde ao 8º do vigente, do atual, nos ensina o seguinte. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade de prestar em juízo. Ou seja, qualquer pessoa natural que goze da sua capacidade civil, que compreenda os efeitos dos seus atos, tem capacidade de prestar em juízo. O artigo 71 nos fala, o incapaz será representado ou assistido por seus pais, ou por tutor ou curador na forma da lei. O incapaz tem capacidade processual, ele pode estar em processo. Quando você vai entrar com uma ação de alimentos pessoal, você vai lá identificar as partes, você vai identificar a criança que está pedindo aquele alimento. É que ela é representada pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou pelo seu curador, ou pelo seu tutor. Por favor, a representação não quer dizer que substitui a capacidade processual. Ela está lá, ela tem essa capacidade, porém, será representada em juízo, para figurar em juízo. O artigo 73, também nós temos o correspondente no artigo 10 do Código vigente, nos fala o seguinte. Artigo 73 do Código projetado. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime da separação absoluta de bens. Pessoal, vamos lá voltar um pouquinho na questão dos regimes de bens, vamos entender um pouquinho isso. Quando a pessoa casa, hoje, no atual sistema jurídico, a regra geral, a regra legal é a separação parcial de bens. Se ela quiser outro regime, como, por exemplo, o regime da separação total de bens, ou o regime da comunhão universal de bens, ou se ela for maior de 70 anos e for obrigada a casar com o regime da separação obrigatória de bens, ela vai ter que fazer isso de acordo com cada tipo de regime, com a sua especificidade. Ela vai adotar lá o pacto antinupcial, vai estabelecer dessa forma. O regime da separação total de bens nos ensina que o bem de cada um, o patrimônio que cada um tem em seu nome, será seu e não vai ser compartilhado. Não haverá comunhão patrimonial. Outra coisa que o regime nos ensina é que a administração do patrimônio no regime da separação total de bens é exclusiva de quem o possui. Então, se eu sou casado e sou casado no regime da separação total de bens e tenho um bem em meu nome, eu administro esse bem. Não haveria o porquê ser diferente no processo civil. Então, no processo civil, se o cônjuge for mover, for demandar judicialmente algum direito sobre um bem imóvel, ele precisa do consentimento do outro. Então, se ele vai entrar com uma ação reivindicada, qualquer processo que reivindique a sua propriedade imobiliária, ele vai precisar do consentimento do outro, salvo no regime da separação total de bens. Esse ele não necessita de consentimento da parte, do cônjuge ou do seu companheiro. O parágrafo primeiro fala o seguinte, ambos os cônjuges serão necessariamente citados para ação. Nós falamos que no caput, que o cônjuge é obrigado a ter o consentimento do outro para demandar relativamente a bens imóveis, salvo na separação total. Mas, para ser demandado, a mesma coisa. Para ser demandado, ambos precisam ser citados da ação. No parágrafo primeiro, nós temos algumas especificidades relativo a isso. O inciso primeiro fala o seguinte, que verse sobre direito irreal imobiliário, salvo quando casados do regime da separação absoluta de bens. É o contrário, é o oposto do que nós falamos ali no caput. Então, se eu for, se eu vou demandar alguém, eu preciso do consentimento do meu cônjuge, salvo na separação total de bens, para ser demandado a mesma coisa. Inciso segundo fala o seguinte, resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles, evidente. Se nós estamos falando de algo que ambos os cônjuges têm participação, fazem parte, ambos serão partes no processo. Um detalhe, pessoal, é que quando nós falamos do caput, do parágrafo primeiro, nós estamos falando de lites consórcio necessário. É obrigatório. Quando o cônjuge é obrigado a participar, é lites consórcio obrigatório, necessário. Tem que estar lá. Muito bem. Inciso terceiro, fundado em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. Se eu sou separado, mesmo que eu seja separado, seja casado no regime da separação total de bens, e eu contrair uma dívida comum ao casal, ambos respondem. Ok, pessoal? Parágrafo segundo fala que nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato praticado por ambos. Aí nós estamos falando de um lites consórcio facultativo. E nós temos o parágrafo terceiro, que fala que esse dispositivo aplica-se à união estável comprovada nos autos, evidentemente, como todo o nosso sistema jurídico. Ainda sobre esta questão, o artigo 75, correspondente ao artigo 12, nós temos a questão da representação. Eu falei para você que o menor tem capacidade de prestar em juízo, mas ele deve estar representado por alguém que tenha capacidade civil. Ele pode ser parte de um processo, mas tem que ser representado por alguém que seja parte de um processo. O artigo que trata isso é o artigo 75. E o artigo 75 nos ensina, serão representados em juízo, ativa e passivamente. Os incisos, só vou falar os incisos que nos interessam para a aula, pessoal. Inciso 6º, a herança jacente ou vacante por seu curador. O inciso 6º nos ensina que, para representar a herança jacente ou vacante, a herança jacente será representada em juízo por seu curador. Para ser representado em juízo ou inventário, o espólio será o inventariante, o representante. Nós falamos isso quando nós discutimos processo de inventário, e nós vimos que o representante legal do processo de inventário, aquele que o representa ativa e passivamente, num processo judicial, é o inventariante. Pessoal, o novo código também nos traz uma informação bem interessante com relação aos dispositivos que tratam da gratuidade de justiça. E nós não temos correspondentes disso no novo Código de Processo Civil, nós vamos falar do artigo 98. O artigo 98 nos ensina o seguinte, a pessoa natural, pessoa jurídica, brasileira, casal ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas de despesas do processo e honorários advogados, tem a garantida a gratuidade, tem a garantida o acesso ao Poder Judiciário. Isso é uma garantia ao acesso do Poder Judiciário. Porque se você depender de pagar custas para acessar o Poder Judiciário, você não tem condições, a pessoa que não tem condições não poderá fazê-lo. O artigo 98 nos traz uma informação muito importante, que é o inciso 5. Está incluído nesta justiça gratuita a execução, a elaboração de exame de DNA em caso de investigação de paternidade. Isso já era uma realidade, já era algo trazido pelo artigo 3º da Lei 1060, que é a Lei de Assistência do Judiciário, lei artigo 3º, inciso 5º. Ok, pessoal? Mas ele vem ser repetido aqui no Código de Processo Civil. Muito bem, pessoal. Abro, então, oportunidade aí à nossa segunda pergunta do dia. Em caso de não estável, o companheiro deve concordar para o outro propor a ação sobre o direito real imobiliário? Nós falamos sobre a questão da participação do cônjuge na questão da participação processual, como parte do processo, como um desconsórcio ativo ou passivo necessário, nas hipóteses em que houver estas discussões de patrimônio de bens imobiliários. Então, nessa discussão, nesta situação, o cônjuge, sim, deve estar representado, deve participar do processo, deve se fazer ser parte, desde que o casamento não tenha sido celebrado no regime da separação total de bens. Ok, pessoal? Muito bem. Dando continuidade, nós vamos trazer aí um aspecto inovador do Código de Processo Civil. Ele é inovador porque ele deixa bem claro esta questão. Ele já vem sendo trabalhado no atual Código de Processo Civil a questão da conciliação e da mediação, porém, no novo Código ele é tratado de uma forma singular, de uma forma diferente. Ele é tratado como um princípio geral do processo. Essa possibilidade da solução amigável do processo vem sendo trabalhada no novo Código de Processo Civil com muita intensidade. Nós vamos falar sobre o artigo 165 do novo Código de Processo Civil, um artigo novo que não existe no atual. Ele nos define o uso, o mecanismo pelo poder judiciário do mediador, do mediador e do conciliador, da mediação e da conciliação. Ele vai definir que o processo judicial se submete à mediação e à conciliação. E ele vai nos trazer aqui dois aspectos muito interessantes, que é o uso da mediação ou o uso da conciliação. Quando que a gente usa processo, num processo judicial, a mediação ou quando nós vamos usar a conciliação? E qual a diferença entre eles? Bom, a mediação e a conciliação, eles visam o mesmo objetivo, solucionar amigavelmente aquele litígio, aquele processo. Mas a conciliação, ela tem como objetivo principal e final a conciliação. Ela deve, o conciliador e o objetivo dele é tornar aquela disputa judicial num acordo judicial e numa solução para aquele litígio de forma consensual. Já a mediação, o mediador, ele tem o objetivo principal mediar a conversa entre as partes. Ele vai definir como as partes vão entabular o seu acordo e ele vai trazer, ele vai se esforçar para levar a harmonia nesta conversa. Mesmo que o final não leve ao consenso, não leve à solução amigável para o litígio. O importante é que houve aí a intermediação desta conversa e ela se valeu de forma harmônica. A possibilidade, evidentemente, de que isso acabe amigavelmente, de que um processo acabe amigavelmente é infinitamente maior com o auxílio de um mediador, com o auxílio de uma pessoa que está ali mediando essa conversa e auxiliando as partes a negociarem, do que se elas simplesmente conversarem entre si. Não vai surtir efeito até porque o processo já está tramitando. Uma das partes já não se compuseram amigavelmente, antes do propositor da ação, não vão se compor depois. Então, a mediação, o mediador é muito importante para isso. E a diferença do uso para um e para outro está no artigo 165 do código projetado, do novo código. E o artigo nos ensina que a conciliação, ela vai ser adotada, ela vai ser estabelecida, quando as partes, preferencialmente, tá pessoal, não é regra geral, a preferência é que use pela conciliação, quando as partes nunca se trataram antes, quando as partes não têm um relacionamento pretérito ao litígio. Já a mediação, ele vai ser adotado quando isso ocorre, quando as partes já anteriormente ao litígio já tiveram alguma relação. Então, nós estamos falando de ação de família e a ação de família pressupõe que as partes, autor e réu, são, de alguma forma, relacionados, seja pelo casamento, seja pela união estável, seja por um vínculo de parentesco. Muito bem, pessoal. Na sequência, o artigo 166 também nos traz uma informação muito importante, muito valiosa com relação a esta questão. O artigo traz o seguinte, a conciliação e a mediação são informados pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia de vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Olha, pessoal, estes princípios trazidos pelo artigo 166 são princípios gerais do procedimento de mediação. Toda mediação e toda conciliação deve estar balizada por estes conceitos, por estes princípios. Independência, o conciliador deve estar independente das partes, deve ser uma pessoa estranha às partes, da imparcialidade, da autonomia de vontade, da confidencialidade. O mediador e o conciliador, ele não pode ser utilizado como testemunha, por exemplo, para discorrer a respeito dos termos definidos na audiência de mediação e conciliação. Oralidade, isso nos traz a efetividade do processo, a celeridade do processo. Esse procedimento de conciliação e mediação, ele deve ser oral, deve ser feito uma audiência ali entre as partes, discutido oralmente entre as partes, não por escrito, o que gera aí uma burocracia a mais, uma ineficiência a mais do processo. Informalidade, decisão informada, qualquer coisa decidida na conciliação deve ser obrigatoriamente informada ao juiz. Muito bem, pessoal. Artigo 168, também do CPC, nos ensina que as partes podem escolher de comum acordo conciliador, mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e Mediação. Olha que novidade incrível trazida pelo novo Código de Processo Civil. Uma novidade importantíssima. As partes podem, de comum acordo, em qualquer tempo do processo, em qualquer momento do processo, ou no início, ou no meio, ou no fim, estabelecer que o conciliador e o mediador serão a pessoa determinada. Eles identificam, é aquela pessoa que vai fazer, ou é aquela Câmara Arbitral quem vai fazer a nossa definição, do nosso litígio, da nossa controvérsia, gerando aí, sem dúvida nenhuma, uma eficiência muito maior no processo, uma eficácia e uma celeridade muito maior no processo. O parágrafo 1º, 2º e 3º traz os requisitos para esses mediadores, traz as regras para esse mediador. Eles devem ser escolhidos pelas partes, se não estiver cadastrado no tribunal, se não estiver devidamente cadastrado no tribunal. E é sempre recomendável haver a designação de mais de um mediador e conciliação e conciliador para este fim. Ok, pessoal? Muito bem. Ministério Público. Ministério Público. Quando que o Ministério Público vai participar destas ações de família e sucessão? Vamos falar sobre o artigo 178, o correspondente dele é o artigo 82 do atual Código. Ele nos ensina o seguinte, o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da lei, como custos-leges, nas hipóteses previstas da lei. Muito bem. E nos processos que envolvam? Inciso 2, que é o que nos interessa. Interesse de incapaz. É o que nós já falamos em aulas anteriores. A participação do Ministério Público nos processos de família e sucessões está cada vez menor. Não há mais a necessidade da intervenção do Ministério Público de um promotor, de um casal maior, sem filhos, de acordo com a situação, para homologar um divórcio. Então, esse dispositivo nos traz um interesse na celeridade, na prestação jurisdicional mais efetiva e eficaz do processo, trazido pelo novo Código de Processo Civil. Muito bem, pessoal. Passamos agora para o livro dos atos processuais, trazidos no novo CPC. O artigo 189. O artigo 189 nos traz o seguinte. Os atos processuais são públicos, toda a vida, todavia, tramitam em segredo de justiça. Quais processos tramitam em segredo de justiça? Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de criança e adolescente. Todos esses processos, pessoal, pela regra, tramitarão em segredo de justiça. Ou seja, ninguém conhece o processo, só o juízo, os serventuários, os advogados e as próprias partes. Então, esse dispositivo nos traz esta questão. Do tempo, do lugar dos atos processuais. O artigo 220. Olha que surpreendente o artigo 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Foi uma grande conquista alcançada pela advocacia que pediu socorro ao legislador para que os advogados possam ter férias. Então, do dia 20 de dezembro ao 20 de janeiro, suspende todos os prazos. Artigo 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão os atos processuais, excluindo-se, evidentemente, pessoal, tutela de urgência. Então, durante esses prazos suspensos de férias ou prazos suspensos, as tutelas de urgência vão ser definidas. Da citação, pessoal, esse é um aspecto também interessante e relevante. O artigo 247, ele corresponde ao artigo 222 do atual Código. Ele traz o seguinte. Na citação será feita por correio para qualquer comarca do país, exceto nas ações de Estado. O artigo traz como regra geral. A regra geral da citação é por correio. Todo processo, pela regra geral, a citação se dará por correio, será por carta, exceto nas ações de Estado. Ação de Estado, ação de Estado civil, aquelas ações de divórcio, separação, enfim. Essas ações serão observadas no artigo que define, artigo 697, parágrafo 3º, define a questão da citação e o juiz, quando receber uma petição inicial, vai tomar todas as providências determinando aí a citação das partes por pessoal, das partes por oficial de justiça. Está no inciso 2º, quando citando for incapaz. Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouquinho também sobre petição inicial. Nós sabemos que a petição inicial, ela começa com endereçamento, começa com a identificação das partes, pedido, enfim. Nós temos aqui também uma grande novidade trazida pelo Código de Processo Civil, que diz respeito à forma que você vai qualificar as partes. Então, você tem lá na petição inicial, a primeira coisa, o endereçamento. Segunda coisa, a identificação das partes. A identificação das partes com seus respectivos, com a sua respectiva qualificação. Então, você vai citar o nome completo da pessoa, o nome e o sobrenome dessa pessoa. Você vai citar a profissão dessa pessoa. Você vai identificar o estado civil, a personalidade dessa pessoa. E uma novidade, se ela vive ou não em união estável. Olha só, pessoal, isso é uma novidade, é um aspecto importante trazido pelo novo Código de Processo Civil, que é a identificação da união estável. Você tem que identificar o estado civil e união estável, porque a união estável não é estado civil. Não gera, a união estável não gera estado civil. Aliás, tem muita gente que sequer sabe que está vivendo em união estável. Tem muita gente que vive em união estável e acha que é um mero namoro, mas não, é uma união estável. Mas se você souber que você vive em união estável e você vai demandar alguém no Poder Judiciário, você deve mencionar isso em qualquer ação, não é só em ação de família não, viu, pessoal. Qualquer tipo de processo, você deve mencionar na petição inicial, além desses requisitos que eu trouxe, você deve identificar a existência da união estável. Então, a pessoa é separada judicialmente, ela é separada de fato, ela é divorciada, ela é solteira e vive em união estável. Ela vai identificar o seu estado civil e se vive ou não em união estável. Certo, pessoal, nós falamos também do tempo do lugar e dos atos e o artigo 215 nos traz também, nos remete também a uma novidade trazida pelo Código de Processo Civil, que é o processamento do código durante a suspensão, durante as férias e suspensão processuais. Os procedimentos de jurisdição voluntária, pessoal, e os necessários à conservação de direitos, ou aqueles que podem haver algum prejuízo em caso de postergar o atendimento, serão atendidos. As ações de alimentos e os processos de nomeação ou remoção do tutor também serão atendidos. Essa é uma disposição trazida por evidência. Nós estamos falando de um ato judicial que merece a conservação, razão pela qual o dispositivo, o novo Código de Processo Civil, traz esta definição. Tudo bem, pessoal, nós estamos chegando ao fim da aula e eu abro a oportunidade à nossa terceira pergunta. A nossa estudante, ela está referindo a questão da desconsideração da personalidade jurídica. É um incidente, um capítulo novo trazido pelo novo Código de Processo Civil, chamado de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. E é um procedimento, é um provimento jurisdicional já existente. É um provimento jurisdicional que nós já nos valemos dele, nós já podemos se valer dele no atual sistema jurídico. Mas o novo Código de Processo Civil traz uma normatização, traz uma sistematização com relação a esta questão do incidente de personalidade jurídica. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica é aquele movimento judicial na qual aquela empresa tem uma dívida judicial e ela não tem patrimônios em nome da empresa. A empresa está zerada, não tem nada em nome dela. A compensação em nome dos sócios tem bens, todo o patrimônio está em nome dos sócios, tem imóveis, tem automóveis, tem ações, tem dinheiro, tem tudo. Está tudo no nome dos sócios dessa empresa. O juiz pode, a requerimento da parte, desconsiderar a existência dessa personalidade jurídica. Nós estudamos há pouco, pessoal, que as pessoas jurídicas, aquelas pessoas que têm personalidade criada pela lei, aquelas pessoas que têm existência criada pela lei, têm capacidade processual, têm capacidade para ser parte. Então, quando uma pessoa jurídica, uma pessoa criada pela lei, uma empresa, por exemplo, é demandada no Poder Judiciário e não consegue solver a sua dívida nesse processo judicial e o juiz verifica que pode estar ocorrendo aí uma fraude, um ato fraudulento, uma improbidade administrativa naquela empresa, na qual os sócios tiraram todo o patrimônio da empresa ou não deixaram nenhum patrimônio da empresa e colocaram tudo nos seus respectivos nomes, o juiz pode desconsiderar essa pessoa jurídica, ele pode fingir que ela não existe, nós desconsideramos, colocamos ela de lado e incluímos na ação, incluímos no polo passivo, nós estamos falando especialmente de processo já em fase de execução, nós incluímos no polo passivo os sócios dessa empresa, executamos os bens do sócio dessa empresa. O incidente da desconsideração da personalidade jurídica, ele nos traz uma importante revelação, uma importante normatização no âmbito do direito de família, no parágrafo segundo. Eu vou ler o artigo desde o início. O artigo é o artigo 133 do Código Projetado e ele fala o seguinte, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que eu acabei de falar, será instaurado a pedido da parte ou Ministério Público, quando ele couber intervir no processo. Então, precisa instaurar esse procedimento, a parte vai requerer. O parágrafo primeiro fala o seguinte, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. A lei já define os requisitos para se pedir este instituto, mas até agora não entendi, para que serve isso no direito de família e sucessões? Está no parágrafo segundo, a novidade trazida no parágrafo segundo, que é uma novidade dispositiva, porém, na prática isso já ocorre, mas é fundamental que isso ocorra na prática com base num dispositivo legal. E o novo Código de Processo Civil traz o parágrafo segundo, que nos ensina o seguinte, aplica-se o dispositivo neste capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Aqui o dispositivo está falando o seguinte, o incidente ocorre inversamente também. Ou seja, se eu estou demandando alguém, uma pessoa física, uma pessoa natural, no Poder Judiciário, e esta pessoa foi condenada a pagar um determinado valor para alguém, e esta pessoa não paga e, no processo de execução, não se encontra bens passíveis de satisfação deste crédito judicial, a parte pode requerer ao juiz que desconsidere inversamente a personalidade jurídica. Essa pessoa, embora não tenha bens, ela tem, é sócia numa pessoa jurídica, é sócia numa empresa. Sendo sócia numa empresa, essa empresa tem patrimônio. Essa desconsideração pode atingir o patrimônio da pessoa jurídica na qual essa pessoa é sócia. E por que é importante para a gente esse dispositivo? Importante por uma razão muito simples. É muito comum, pessoal, em casos principalmente de casamento, um dos cônjuges dilapidar patrimônio comum do casal, esconder patrimônio comum do casal numa pessoa jurídica. Isso é um estratagema absolutamente corriqueiro no Poder Judiciário. Aqui ele esconde o processo judicial. Então, num processo de divórcio, uma das partes vai requerer a partilha de bens e não encontra bens, porque os bens, inclusive a casa em que ele mora, está tudo no nome de uma pessoa jurídica na qual ele é sócio. Isso há nitidamente um esforço de fraude, um esforço de uma improbidade na tentativa de prejudicar o outro cônjuge. E o parágrafo segundo o artigo 133 traz uma solução muito viável para esse tipo de caso, que é a desconsideração da personalidade jurídica inversa, possibilidade de atingir patrimônio da empresa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando tvjustiça.jus.br Agradeço a atenção de todos.